Esse conteúdo está sendo feito em parceria com a Liga Magic, o maior site de marketplace de Magic The Gathering do Brasil, que agora está chegando com uma novidade na ferramenta de compra por lista. Seja na página principal da homepage, quando tiver em temporada de previews, ou até mesmo na visualização por edições, agora vai existir um botão embaixo das cartas, onde você vai poder adicionar aquela carta diretamente à sua lista. Essa é mais uma ferramenta que a Liga Magic traz para facilitar a nossa vida na hora de comprar as cartinhas. E falando em comprar cartinhas, esse mês, a cada 100 reais em compras, você ganha um cupom para um sorteio de 40 decks de commanders de nova capena. E claro, utilizando o código PLANINALTA, você dobra o valor das suas compras, ganhando assim mais cupons para o sorteio. Não deixe de participar e boa sorte! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Diário Planinalta. E hoje, um unboxing de algo que eu não fazia há muito tempo, que é o quê? Que é o Bundle, rapaziada. Bundle é um produto que ele mudou, foi mudando ao longo dos últimos tempos, né? É uma caixa que vem vários boosters, vem dado, vem carta promo, mas ele foi mudando ao longo dos últimos tempos, né? Até virar isso que ele é hoje em dia. Eu era muito fã, eu colecionava bundles, eu tenho caixas e caixas de bundle aqui atrás no meu cenário, né? Mas tem alguns anos que eu parei de comprar bundle, que eu parei de colecionar, que eu parei de pegar bundle para a minha coleção. Mas aí veio Baldur's Gate e eles mudaram agora, né? Ao invés de vir booster comum nos bundles, eles vêm os boosters de set, né? O booster de coleção. Eles diminuíram, antes eram 10 boosters de draft, agora são 8 boosters de set. Só que a probabilidade, a chance da gente abrir cartas raras e míticas é maior. Eu já abri 7 boosters que veio 4 raras. Então, assim, é uma probabilidade de abrir cartas bem legais. E, assim, por que Baldur's Gate? Por que Commander Legends? Quando eu vi o spoiler, quando eu comecei a acompanhar o spoiler dessa coleção nova, eu realmente fiquei com... Eu achei que a coleção não estava legal. Eu estava com uma expectativa muito alta para Commander Legends, principalmente porque a primeira Commander Legends foi muito boa, muito legal. E quando eu vi as cartas que saíram nessa coleção e não teve muito reprint, não teve muita coisa que a gente esperava, principalmente as coisas mais caras, eu fiquei um pouco desanimado. Mas acabou que, nos últimos dias, eu tive alguns contatos maiores com essa coleção. Eu joguei o pré-release, eu joguei o draft da coleção, montei comandos, joguei... Vi as mecânicas novas e comecei a pensar sobre quais cartas, quais comandantes realmente poderiam virar novos decks para mim, quais lendas poderiam virar novos decks e quais cartas poderiam compor os decks que eu já tenho. E eu comecei a ver que a minha lista está muito grande, inclusive deve sair um vídeo no canal em breve com a minha lista das melhores cartas de Commander Legends, né? Então eu resolvi pegar esse bundle. Quem me mandou foi a City Class Games, nossos parceiraços aí, uma loja aqui de São Paulo, né? Fica lá em Osasco, uma grande loja, realiza grandes eventos, tem um estoque aí de produtos singles e selados, principalmente produtos selados de Commander muito bom. E tem alguns commanders aí de um ano, dois anos que vocês não encontram mais em outras lojas que vocês conseguem encontrar lá na City Class, mas com preço bastante acessível para o que a gente tem hoje no mercado, beleza? Então, se vocês não conhecem ainda, eu vou deixar o link aí na descrição da City Class Games para vocês conhecerem lá a loja. E se vocês forem fazer alguma comprinha, manda lá nas observações que vocês foram pelo Diário Planeta Alta. Quem sabe eles não mandam um presentinho, um brindezinho, alguma coisinha para vocês, beleza? Então, vamos lá fazer o review com o unboxing. Então, eu vou abrir essa caixa aqui e aí vou fazendo um review de tudo que vem nela e por que que eu, enfim, achei que valeu a pena pegar esse bundle para a minha coleção, beleza? Só vamos! Toma aqui, rapaziada! Ó, só para lembrar vocês do YouTube, eu estou fazendo esse unboxing live. Então, se você não conhece ainda o meu canal na Twitch, o twitch.tv barra Diário Planeta Alta, cola lá que eu tenho feito lives de segunda a sexta na parte da noite, a partir de umas 8 horas da noite. E, às vezes, no sábado, né, os últimos finais de semana estão sendo meio corridos, mas quando dá a gente faz um sábado sempre especial com o Commander, com os apoiadores, beleza? Falando em apoio, rapaziada, vocês podem dar um pulinho também lá no apoia.se barra Diário Planeta Alta. Também está o link aí na descrição para vocês fazerem parte da comunidade e também liberarem aí mais conteúdo do canal, beleza? Eu já comecei mal, já não sei como é que abre. Tentei por um lado, vou tentar pelo outro, talvez por aqui? Não sei. Ih, rapaz, eu vou precisar de ajuda. E aí o pessoal está aqui em cima, ó, mandando oi para vocês. Qual é, mané? Vou ter que meter o dente nisso aqui. O que é isso, rapaziada? Ó, ó, ó. Isso aqui deveria ser um selo, uma trava anti-estupidez, mas vocês viram que não funcionou comigo, né? Então, abrir aqui, ó. Dá para abrir dos dois lados, tem essa trava dos dois lados, vem essa caixa agora. Agora, a maioria dos produtos da Wizard está vindo assim, tá? Com esse lacre. Isso é bem legal. Com uma, enfim, é mais material, mas pelo menos é uma proteção maior também. E aí vem aqui a caixa. Uou, meu Deus do céu! Jesus Cristo! Eu não sabia que vinha isso. Isso não estava escrito aqui na caixa que vinha não, rapaziada. Enfim, não estava escrito aqui que vinha não isso aqui não. É isso. Vem, rapaziada, eu não sabia que vinha isso. Se eu soubesse que vinha isso, eu estava até mais feliz. Pô, que isso? Calma aí, deixa eu até, eu vou ligar o foco, desligar o foco automático, na real, para poder botar o foco bem aqui, ó, para vocês verem, ó. Isso aqui, rapaziada, é um... Isso aqui é um... É uma masmorra, né? O primeiro coleção de D&D veio com essa mecânica de masmorras que eu, a princípio, achei esquisita, mas depois que eu joguei, eu adorei. Essa aqui não é diferente, né? É uma carta bem maior, tá vendo? Não é naquele papelão de mais qualidade, é um papelão bem fino, mas é bem legal, bem legal. Como seria legal se eu tivesse essas masmorras grandes, né? Em todas as... Enfim, em todas as versões dela. Na verdade, eu não sei se existe as outras, mas essa aqui é muito legal. Undercity, né, é uma masmorra que veio agora nessa coleção de Baldur's Gate e é uma masmorra que, jogando o pré-release, eu adorei essa mecânica. Você tomar a dianteira, né, ou take the initiative, pra mim foi algo que eu achei esquisitíssimo e agora eu já mudei bastante de opinião sobre isso. Então, bem legal, bem feliz, porque, enfim, vai ser algo que provavelmente eu vou usar bastante aí. Temos aqui um folheto, é isso? Ah, que bonitinho, ó. Temos um folheto, né? Commander Battle Battle for Baldur's Gate. Vamos lá, deixa eu botar aqui direitinho. Battle for Baldur's Gate. Tem sim, no outro vinha. Ó, o Bruno Duarte falou que no outro bando vinha as três. Muito obrigado por avisar. Tá, então, se pá, se você ainda, se você quer, se você, assim como eu, quer isso aqui, esse cartãozinho das masmorras grandes, como eu tenho o meu deck da Cephris, né, que é um deck de masmorra, né, eu acho que eu vou correr atrás disso. A gente teve essas masmorras foil no pré-release, né, de D&D, né, de Forgotten Realms. Quem sabe uma masmorra grande não é melhor, né, galera? E veio o mapa aqui, ó, exatamente, Thalion. Ó, o Thalion mandou aí no chat, ó, veio o mapa de Baldur's Gate. Que legal, né? Olha, vou ser honesto com vocês. Podia ser um papel melhor? Podia. Isso aqui é um papelzinho de flyer, tá vendo, ó? Ó, pô, é, pô, o meu inclusive é amassado, tá vendo, ó? Veio amassado. É, então assim, pô, é um produto que não é barato. É um produto que não é barato. Todo mundo concorda com isso, né, não é barato. Então assim, isso aqui é uma coisa linda, uma ilustração linda, sabe? Ah, fala da Upper City, Lower City e Outer City. Even the most hardened adventurers, adventurers, adventurers. Tô fazendo tudo luz aqui, né? Parabéns, Tiago. É, watch their steps in Baldur's Gate. Caraca, até os aventureiros mais boladões tomam cuidado, né, com onde eles pisam, com seus passos, né, em Baldur's Gate. Where lives lives hold prices in copper and greed proves deadlier than Dragonfire. Brabo. Acharia lindo se isso aqui fosse um papelzinho um pouquinho mais, né, duro pra, de repente, fazer, né? Um, porra, um quadrinho de Baldur's Gate maneiríssimo, né? Ou aqui também, né, um quadrinho do mapa. Mas enfim, né? Enfim. Isso daqui é uma das paradas que eu mais gosto, tá, rapaziada? Olha aí, Firezinho chegando. Boa noite, Fire. Isso aqui é uma das paradas que eu mais gosto, né? Lembrando, galera, da Twitch que a gente tá gravando esse vídeo pro YouTube, beleza? Galera que tá chegando agora aí, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aparecendo aqui pra todo o Brasil nesse momento aqui, pro YouTube também. Cara, caixa, essa caixa do bundle é uma das paradas que eu mais gosto. É por isso também que eu colecionei muito tempo bundles, né, os outros bundles. O último bundle que eu peguei, pra vocês terem uma noção, foi o bundle de Gift Edition de Eldraine. Pra vocês terem uma noção de quanto tempo que eu não pego um bundle, né? A gente faz aqui uns dois anos ou mais. Então, essa aqui é a caixinha onde eu adoro, porque é onde dá pra guardar cartas, cara. Dá pra guardar coleção. Isso aqui é uma novidade pra mim. As outras caixas que eu tinha, não tinham isso aqui. Então, ó, aqui a gente vem com um folheto de papelão, onde a gente consegue destacar essa ilustração de dragão. A gente consegue destacar, tá vendo? Aqui, ó, destacável. A gente consegue destacar também esses dois, é... A mistura dos dois símbolos, né? É o símbolo do D&D com o símbolo do Magic the Gathering. É o Planeswalker Spike com o dragãozinho que forma ali o E do D&D. Designers aí do Brasil, o que vocês acharam dessa mistura? Acho que deu pro gasto. Tá ok, né? Tá ok, né? É... Aí aqui vem um monte de outras pecinhas, né? Com o mesmo símbolo pra destacar. E aqui vem a ilustração do Minsk Buu e mais esse símbolo aqui também, só que em azul. Não sei se isso varia, tá? Rapaziada que já abriu uma caixa de bundle, deixa aí nos comentários. Rapaziada da Twitch também, se vocês já abriram um bundle, me avisa. Eu acho que isso aqui não deve variar. Bem provável que não seja variável, seja só essas duas ilustrações mesmo que venha, tá? Enfim, vamos lá. Esses círculos se destacam, são pra marcadores diferentes. É, mas seria bom se você viesse, né? Enfim, o que que é o marcador? Ai, olhos, isso aqui é algo... Isso aqui é algo que a galera do RPG... Isso aqui é algo que a galera do RPG vai rypar demais, galera. Se liguem. Se liguem nisso aqui, ó. Um dado supersized... Olha o tamanho desse dado na minha mão, hein? Olha o tamanho desse dado na minha mão. Olha o tamanho... Eu vou pegar um dado aqui pra comparar, hein? Um dado normal pra comparar, hein? Também de Baldur's Gate também. Ó, ó, olha a comparação dos dados, ó, ó. Isso aqui é um dado normal, tá vendo? De Baldur's Gate normal. E esse é o dado do bundle. Esse dado só vem no bundle. Esse dado só vem no bundle. E olha a diferença, rapaziada. Ih, não. Ih, rapaz. Olha o que eu acabei de descobrir. O dado do pré-reliço também não é sequencial. É que esse dado aqui não é sequencial. Olha que doideira. Porque, achar que sequencial? Do que você tá falando? Gente, os dados que vem... Os D20 que vem com os decks, né? Com os kits de pré-lançamento. Esse aqui é o de Kamigawa, tá vendo? Eles são sequenciais. Pra quê? Pra você marcar a vida. Então aqui, esse logo de Kamigawa, o símbolo de Kamigawa, representa o 20, aí vem 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Tá vendo? É sequencial. Esse aqui não. Esse aqui é totalmente aleatório. Tá vendo? Por quê? Porque esse dado é o dado que se usa pra jogar RPG. Você não vai jogar um dado sequenciado, saca? Pra jogar RPG. O dado sequenciado é pra marcar a vida. Esse não. Esse é pra jogar RPG. É porque jogar dado D20 é uma mecânica. É uma mecânica da coleção de Dungeon & Dragons. A primeira coleção teve isso. Forgotten Helms. E Baldur's Gate também tá tendo isso. Então, cara, esse dado tá... Olha esse dado, cara. Ele tem uma textura, tá vendo? Que ele parece de mármore. Nossa, surreal. Surreal de lindo. Surreal de lindo, sim. Surreal de lindo, de verdade. Vou deixar ele aqui. E aí, aqui vem outra coisa que eu gosto muito. Isso aqui é a caixa, tá? Então, aqui é uma caixa onde você pode simplesmente guardar a sua coleção ou parte dela. Ah, sei lá. Eu abri algumas cartas de Baldur's Gate. Vou, coloco aqui, separo e tal. Então, essa aqui é a caixinha. Bem legal. Me parece que a qualidade dela é a mesma das caixas que eu abri há anos atrás. Então, não parece que perdeu a qualidade. E isso é bom. Porque eu acho a qualidade dessa caixa bem boa. E não ter perdido a qualidade ao longo desses últimos anos é bom, né? Porque, normalmente, o preço aumenta e a qualidade só cai. E esse outro quadradinho aqui é algo que me anima também. Eu adoro isso. Ah, Thiago, por que você gosta dessa caixinha? Vou mostrar pra vocês por que eu gosto dessa caixinha. Cadê isso aqui, ó, rapaziada? Ah, não tem deck box? Tem um monte de commander e não tem deck box? Rapaziada, essa caixinha aqui dá pra guardar os seus commanders. Double sleeve. Esses dois decks tem double sleeve. E ainda dá pra guardar com o top loader. Que é isso aqui, tá vendo? Que é esse negocinho de plástico aqui. Então, eu tenho o meu deck do Jorn e o deck da Liesa. Deveria ter deck box bonitas, caras, pra guardar esses decks? Devia. Mas, ou eu gasto dinheiro com a caixa ou eu gasto dinheiro com o deck. Eu prefiro gastar dinheiro com o deck, né, rapaziada? Ó, Nando Rodrigues falou que também faz isso. Então, tá aí, ó. Ganhei mais uma deck box. É isso, é isso. E eu já tenho... Caraca, rapaziada. Eu já tenho os pretendentes pros próximos commanders que eu vou querer guardar nessa deck box. E eu quero a ajuda de vocês depois pra saber qual commanders a gente vai montar, hein. Então, tá assistindo o canal aí agora? Quer ver vídeos, né, de montagem de commanders, ideias de commanders de Baldur's Gate? Deixa nos comentários aí, rapaziada, qual commander, qual criatura lendária vocês gostariam de ver sendo montado um deck pra ela aqui no canal, tá? Pode ser um commander multicolorido, né, uma criatura multicolorida. Ou até mesmo essa novidade, né, que eles trouxeram agora, que foram as cartas com... As cartas com... Com background. Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem um pacotinho, muito bonitinho. Olha que legal, ó. CLB Premium Bundle. Aí a gente tem outro pacotinho também, né. CLB Regular Band Bundle. Então, aí temos aqui um token ensinando como jogar Magic, né. Lembrando que isso aqui tá tudo em inglês, tá, galera? Então, um token pra jogar Magic. E um token de Popular Formats. Ah, Thiago, não vem um código pro Arena? Poxa, eu jogo Arena, queria muito, de repente, resgatar algum produto, alguma coisa. Esse produto é tão caro, né, podia vir um código pro Arena. Não, rapaz, é da Wizards, infelizmente, ela acha que colocar códigos pro Arena em produtos físicos dela é um gasto de papelão, porque as pessoas não vão usar. Isso aqui é o que ela acha que é bom de se colocar nesses produtos, sabe? É isso. Enfim, mas cada um, cada um com seu quadro é qual. E aí temos aí, ó, contem comigo, pelo amor de Deus, porque, né, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Graças a Deus não vê, é porque vocês sabem, né, a galera que acompanha o canal sabe que de vez em quando a gente abre uns boosters com carta a menos, né. Então imagina se eu abrisse um bundle com um booster a menos. Não ia ser estranho, rapaziada, não ia estranhar, né, mas eu ia ficar bem triste. É, vamos abrir isso aqui daqui a pouco, tá? Mas vamos abrir isso aqui agora, que isso aqui é uma coisa, uma novidade que a Wizards trouxe há pouco tempo. Um desses pacotes aqui, o que ele vem? Ele vem, é, 20 terrenos normais, tá? 20 terrenos normais, ou seja, 4 terrenos de cada. Normalmente nas coleções de Magic, eles lançam sempre 4 terrenos básicos, sempre 4 artes pra cada terreno básico. Então você vê aqui, tem 4 planícies, cada uma com uma arte diferente. 4 ilhas, cada uma com arte diferente. Inclusive essa arte que tá muito maneira, né. Deixa eu ver se eu aproximo aqui pra vocês darem olhar, tá vendo? Pô, muito maneira essa arte. É, 4 pântanos de artes diferentes. É, 4 montanhas de artes diferentes. E 4 florestas de artes diferentes. Isso aqui não tem muito segredo, rapaziada. É o que vem na coleção. Aí ó, já dá até pra botar já aqui no nosso, no nossa caixinha. Que eu vou usar como deck box depois. Não tem muito segredo aqui não. O segredo, o legal tá nesse outro pacotinho aqui, tá? Esse outro pacotinho, além da nossa carta promo. Que eu estou pensando em sortear. Para os apoiadores do canal esse mês. Então se você quiser fazer parte, ó. Galera da Twitch, exclamação, apoia. Galera do YouTube, é só pegar aí na descrição do vídeo o link, tá? Wand of Wonder. Custo 4 artefatos, você paga 4 vira. Rola um D20, né. Por isso que tem um D20 ali. É, cada oponente exila a carta do topo do seu Grimório. Até exilar uma instantânea ou feitiço. E aí, embaralha o resto. Na, na, no Grimório. Você pode coger até X instantâneas ou feitiços entre as cartas exiladas. Dessa forma, sem pagar os seus custos de mana. E aí, se você tirar de 1 a 9, X é 1. De 10 a 19, X é 2. E 20, X é 3. Carta fortíssima, rapaziada. Fortíssima. Muito boa. Essa é a promo do bundle, tá? Essa carta vem na coleção com uma arte diferente. Ela vem com uma arte alternativa. E ela é foil também. E o que mais vem aqui? O que mais vem aqui é isso aqui, ó. Ó. Ó o shit. Ó. Ilha foil? Swamp foil. Swamp foil. Swamp foil. Ué, por que que essa ilha vem aqui na frente? Rapaz. Alguém na hora de embalar isso aqui errou, hein? Botou a ilha aqui no topo. Mas basicamente é isso. Quatro terrenos de cada foil. Isso aqui dá um up na sua coleção incrível, né? Dá um up na sua coleção incrível. Ó. Ó. Olha, pegou. Olha, pegou bem aqui, hein? Ó, ó, ó. Olha essa iluminação. Eu sei que a iluminação não tá tão boa, tá, rapaziada? Até teve pessoas que recentemente criticaram aí, né? A iluminação do... Dos vídeos, né? De unboxing dos commanders que eu fiz, né? De nova capena. E assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês, rapaziada, é o seguinte. No momento eu tô bastante focado lá no nosso programa de apoio pra tentar bater algumas metas lá. E eu quero muito, a partir aí da metade do ano pro final, conseguir começar a investir, né? Na verdade, voltar a investir no canal, coisa que eu tive que parar durante a pandemia por conta de vários problemas. Vocês sabem, né? Mas eu espero que da metade pro ano, se tudo der certo, principalmente com o apoio da galera, eu consiga voltar. E o meu sonho é trazer pra vocês uma câmera de unboxing tão boa quanto minha câmera de vlog, né? Minha câmera de gravação. E uma iluminação boa também, a altura desse conteúdo pra vocês, tá, galera? Então, se tudo der certo aí, se vocês quiserem continuar apoiando, puderem continuar apoiando e acreditarem no meu conteúdo, sabe? Quiserem que eu traga mais conteúdo pra vocês assim, vocês são convidados aí a apoiar o Diário Planeta Alta lá no apoia.se barra Diário Planeta Alta, além de várias recompensas que vocês têm, tá? Então, olha só. Antes, né, de começar a abertura dos boosters, eu vou só terminar aqui o review pra explicar pra vocês uma coisa. Tiago, vale a pena comprar o bundle? E a minha resposta pra vocês é depende. Depende. Por que depende? Que tipo de fã de Magic você é? Primeiro, você quer comprar um bundle pra montar um deck? Antigamente, eu falaria pra você, não vale a pena, porque no bundle, você não vai conseguir montar um deck, né, com as cartas que vêm no bundle. Só que hoje em dia, como você vê 20 terrenos básicos normais, mais 20 foios, já são 40 terrenos. Você hoje tem 8 pacotes de 7 boosters. Os 7 boosters só vêm 15 cartas, tá? O booster normal da coleção de draft vem 20 cartas. Os 7 boosters vêm 15. Só que é, sim, possível que com esses 7 boosters você acabe abrindo várias cartinhas legais pra sua coleção e que dê vontade de você montar algum commander. Às vezes você pensa, cara, eu quero montar meu primeiro commander, né, mas eu não tenho ideia do que eu vou montar. Ué, compra um bundle, abre as cartas e veja. Você com certeza vai abrir aqui em Baldur's Gate, você com certeza vai abrir uma carta lendária, uma criatura lendária, que você vai querer montar um commander pra ela. E aí você já tem um bom passo aqui. Obviamente você vai ter que acabar comprando muitas outras cartas pra complementar seu deck, mas o bundle é um bom ponto de início. E aí os pontos que eu acho legais. Se você é um colecionador, eu sou colecionador. Eu sou um grande fã de commander e eu sou um grande colecionador de magic. Eu gosto de colecionar as cartas, cartas que eu tenho mais apreço por história, por ilustrador. Então eu gosto. E aí esse deck é um... Esse produto é um prato cheio pra isso. Porque aqui você também vai acabar encontrando artes alternativas. As artes de D&D, pra quem for ficar pro unboxing, vai ver que são muito legais. Muito legais mesmo, né? Tem toda uma característica especial, diferente das outras artes do Magic. Você tem o dado de 20 lados, não sequencial, que pra quem joga Magic e joga RPG é incrível. Você tem a mais morra... É... É... Oversized. Então assim, eu vejo que esse produto é muito um produto voltado pra fãs que gostam de abrir booster, que gostam de colecionar, que são fãs de commander, que gostam de cartinhas especiais, seja ela foil, seja ela promo, enfim, seja ela com uma arte alternativa. Eu acho que esse produto é indicado pra você. Se você é um jogador que tá começando a jogar Magic agora, mas você precisa montar decks, você não tem nenhum deck, você quer montar decks... Pô, Thiago, eu joguei commander com um amigo emprestado do deck dele e adorei. Quero montar um deck de commander. Não vale a pena comprar o bundle, tá? O que vale a pena é você comprar um commander selado, um commander pré-montado. Você vai basicamente pagar o mesmo preço. Alguns você vai pagar menos, outros você pode pagar um pouco mais, mas é basicamente aí na média o mesmo preço que você vai pagar por um bundle. Então assim, você quer um produto já pronto pra sentar e jogar? O bundle não é esse produto. Agora, você quer um produto que seja pra complementar sua coleção. Você quer abrir cartinha pra... Ah, parte das cartas vão pra sua coleção, outra parte vai pra sua pasta de troca. Esse produto é bem legal, beleza? Então, essa é a minha parte do review. Eu tô muito animado. Depois, como eu falei, acho que mais de dois anos, eu volto aqui a abrir um bundle, a pegar um bundle pra mim, pra minha coleção. E agora, eu vou ter o prazer de abrir essas cartinhas com vocês. Eu espero que venham coisas bem legais aqui pra minha coleção. Não só coisas caras, né? Mas coisas que possam complementar legal a minha coleção. Então é isso. Agora, vamos pro unboxing, beleza? Vamos nessa! Fala pessoal, Thiago do Futuro aqui vindo agradecer vocês por terem assistido esse vídeo e dizer que a parte do unboxing dos boosters, eu vou deixar ela, por enquanto, exclusiva lá para os apoiadores do canal. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, a comunidade pistola do Diário Plano Alta, considere tornar-se um apoiador ou uma apoiadora. O link tá na descrição, é o apoia.se barra Diário Plano Alta. Você pode apoiar com várias quantias diferentes, toda quantia muito bem-vinda e ajuda muito o canal. E cada quantia te dá direito, né? Aí há uma quantidade diferente de recompensas, tá? E todo mundo, obviamente, que é apoiador ou apoiadora do canal tem acesso aí aos vídeos, aos conteúdos exclusivos do canal. Então, eu peço para vocês aí que pelo menos dê um pulinho lá no site do Apoia.se e veja aí o nosso programa de apoio e também as metas do canal, as próximas metas do canal para a gente conseguir atingir. Se você não consegue aí apoiar o canal, né? Não dá para apoiar financeiramente. Se você deixar o seu like, um comentário nesse vídeo e até mesmo a sua inscrição, já vai me ajudar muito. Só queria dizer uma coisa, hein, galera? Esse unboxing foi insano. Só para dizer uma coisa para vocês. Eu abri cinco míticas e veio um booster com quatro raras. É isso. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Espero trazer muitos outros vídeos aqui bem legais para vocês em breve. E a gente se vê por aí no próximo conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí